Bem galera, chato fazer um vídeo que eu vou fazer agora, mas é necessário até para o esclarecimento de todos, né? Eu fiz esse vídeo que vocês estão assistindo logo após a partida Internacional 2, Santo Zero. E é chato que eu vou falar, viu? Aliás, aproveita para se inscrever no canal se você não se inscreveu. Se você quiser tornar-se membro, as informações estão aí na sua tela, tá? E os membros da categoria Gol de Ouro participam de um grupo de WhatsApp exclusivo. Bom galera, me chegou diversos textos e mensagens com o mesmo texto dizendo o seguinte. Morreu há pouco em Ponta Grossa no Paraná o ex-entravante do Santos Cruzeiro e Inter de Porto Alegre, Paulinho Maquilari. Ele fazia o trajeto da sua cidade natal de Guaraçu do Tietê até Curitiba, onde realizaria exames médicos, quando sua Land Rover bateu de frente com o caminhão, causando o óbito do ex-jogador. O Paulinho ficou extremamente nervoso e com razão. Eu liguei, eu estava começando a live do pós-jogo, o Santos já tomou um... O Santos me parecia o Roque Balboa, aquele Roque 2 contra o Apolo, apanhou a luta toda, né? Só que ao contrário do Roque, que no final acaba vencendo a luta, porque é o primeiro a se levantar, era uma tragédia anunciada que o Santos ia tomar um cacete. Aliás, eu acho que eu vou subir o morro do Monte Serrat, aqui em Santos, onde fica a padroeira da cidade de Santos, de joelho, porque 2x0 ficou barato. Era preciso ser tomado uns 5, 6, 7 a 0 lá no Sul, tamanha a superioridade do time gaúcho. Mas o assunto em xeque não é esse. É de gente maldosa, de estúpidos da internet, de gente que não tem o que fazer, né? Arrumar um trabalho, vai fazer amor, vai ficar inventando notícia mentirosa, colocando um trabalhador, um pai de família, um jogador com uma história linda no futebol, é nervoso. Então, eu vou colocar o áudio que o Paulinho me mandou. Eu estava fazendo a live, falando pelo computador com o Paulinho, ele me mandou esse áudio aí, tá? Fala, Quintino, tudo bem? Estou gravando um vídeo aqui, cara. Fizeram com o Capitão há um mês atrás. Estou respondendo, esses caras estão procurando seguidores, cara. É coisa de sacanagem, né? Beleza? Pode anunciar aí, por favor, põe nas suas redes sociais. Sei que você tem muita... Você tem uma audiência grande, eu estou bem. Graças a Deus, eu estou em casa. Então, gente, o Paulinho está bem, vocês acabaram de ouvir. Eu gravei com o Paulinho por volta de... Próximo das 22 horas desta quinta-feira, tá? Gente maldosa. Fizeram isso com o Capitão, dizendo que ele tinha falecido. Hippie, Capitão. Pelo amor de Deus, né? Então, o Paulinho McLaren, uma das bandeiras do Santos dos anos 90, não foi campeão com a camisa do Santos, mas um dos responsáveis por bons momentos que o torcedor viveu nesse período de vacas magras. Aliás, ele também um dos baluartes do Santos não ter caído naquele período. Porque se não fossem os gols dele, dificilmente o Santos teria sucumbido e não teria caído como outras grandes forças do futebol brasileiro acabaram já conhecendo o sabor da Série B até mais de uma vez, como o Palmeiras, que foi duas vezes, o Vasco, que foi três, e algumas outras... Alguns outros times do futebol nacional. Então, era isso, gente. O Paulinho McLaren passa bem, está maravilhosamente bem, e força para o nosso ex-centroavante, que tem uma história maravilhosa. e eu tenho a satisfação de, de vez em quando, brincar com ele no time master do Santos, comandado pelo Rodrigo Fidalgo. Está tudo bem, é uma bandeira, é gente escrota, gente que não tem o que fazer, e o Paulinho segue sendo o nosso ídolo. Paulinho, um beijo no teu coração e... Fica calmo, meu amigo. É gente desocupada, é duro. E não é só o desocupado. Quem desocupado está procurando emprego, desocupado que não faz mal para ninguém. A gente desocupada e mal doce. Tá bom? Hashtag pronto, falei. Não dá para brincar. Eu gosto de brincar, mas não dá para brincar.